Chega na festa, eu tô no molly, eu tô no lean Eu tô no molly, eu tô no lean Dou pra esse molly, bonitazinho Eu tô no molly, eu tô no lean Eu tô no molly, eu tô no lean Eu tô bem, elas querem quem? Ela quer o quê? Bitch, 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 yeah Bitch, que é o quê? Que tem o pix, eu tenho o prana Eu tenho contatos que ela sobe e tem com fama Lindo, esse nego é lindo, mano Todos meus cordões brilhando, esse nego é lindo, mano Corrente do Fredo, mano, você não levou a sério Por isso cola com fake, você não levou a sério Por isso usa fake, baby Cheater chegou com duas garrafas do lindo bom Ela sabe que eu sou real desde que ela escutou meu som Blusa que vente, um nego quente Eu sou um vampiro, mordo sua prima Calça rasgada, sempre apertada Bolsos mais gordos e uma quadrada Nego, eu me lembro Lá nas antigas Ninguém dava nada E agora eu depois Chego na festa, eu tô no Mali Eu tô no lean Eu tô no Mali Eu tô no lean Eu tô no Mali Eu tô no lean Promet sim Eu tô no male Eu tô no lean Chego na festa Eu tô no Mali Eu tô no lean Eu tô nobuild À festa in Mali Promet sim Eu tô no Mali Eu tô no Mali Eu tô no lean Chega na festa Eu vou te precisar